URBANIZUMA CHULA TAITI CHEGOMBIDULA FICA CA NUN SI BATULA CHEGO CANDORO METE O TUNCIDA UABO DISIPETA QUERIDA TOME A MAMÁ PODE MOGAJAR E A LISTA IMPEG DE TUNAR GANDE TÁ SAUTADO TUTUNCAR NENHA ROTINA A TUNAR CHI-CHI-CHI-CHI-CHINZA DU MONSO CHEF, TROPA É DAMBADA CHEF, É LINGUA DAMBADA 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 Já tivi estrutura em todo mundo Khaja este entero me dirigir Apesar que eu sou filho do gi Tava enganado pôs eu sou filho do Parque sorriso com bala e com bomba Diz-te a crumeza na casa CHEF, TROPA É DAMBADA CHEF, É LINGUA DAMBADA CHEF, TROPA É DAMBADA CHEF, É LINGUA DAMBADA CHEF, TROPA É DAMBADA CHEF, É LINGUA DAMBADA CHEF, TROPA É DAMBADA URBANIZAÇÃO MOXAIME! A MOTIVIOLENÇA, RIVANIDADE, NOSSO SISTEMA! ESPJ FICAR ARMADO EM OPERATIVO! VOSSO A MEDIDADE NÃO NOS TEM MEDO! CHE, TRÓPA! É LÍGUA DA MBATA! CHE, TRÓPA! É LÍGUA DA MBATA! CHE, TRÓPA! É LÍGUA DA MBATA! É LÍGUA DA MBATA! LÍGUA DA MBATA! Tô camuflado dentro da mata! Conto não sou algo que sou de vontade! Nunca pago mudeira, vou sentar! Nosso meio, muita amizade! Tropeira que tem algo em comum! Um por todos e todo escuro! Quem dorme na forma vira bolo! Nosso objetivo já tá em golo! URBANIZAÇÃO! É LÍGUA DA MBATA! CHE, TRÓPA! É LÍGUA DA MBATA! É LÍGUA DA MBATA! CHE, TRÓPA! É LÍGUA DA MBATA! CHE, TRÓPA! É LÍGUA DA MBATA! FALAMBATA! FAZU NAMBATA! PORQUE NAMBATA! TACO YAMBATA! FILHER DA UM! PERDERAM O STILO! INDA METEM SAFATOS DA BATA! EU SOU FILHO DA DAO E EVA! TRÓPA SABATA! MANTE COM ERBA! OLHA SOU MOVORETA! POIS PEJOTAS A REBOLAR! JE DO STUFF! VA VÁ VUSCALAR! PRA ME DISPORTE TAS QUE DREINAR! POIS VÃO SENTIR! O MAL TALENTO NÃO HÁ REMÉDIO PRA ME CURAR! NÃO XANDANGUE PRA ME PARAR! TEU DICA DE EXPIRATÃO! O MAL TENHOR E TEM PROTEÇÃO! PUS QUE BANDEIRO VÃO SE TOMAR E VÃO SE RENDER NA ORAÇÃO! PUS QUE BANDEIRO VÃO SE GEMEAS A CAÍREM! MOSTALHO HUMANIZAÇÃO! ATÃO! SÃO MANEIRAS! É LÍNGUA GAMBATA!